Música Oi linduchas e linduchos, sábado meu povo, vamos animar, vamos animar porque estamos indo para mais um vlog, vem comigo E eu estou aqui com essa cara de banana em pleno sábado, com essa cozinha toda de perna pro ar de fundo, porque hoje só deu tempo graxerar mesmo Sábado dia de folga da minha secretária, a Sandra, minha Sandrinha, braço direito, isso significa dizer que enquanto ela folga, eu graxero por aqui Eu assumo o comando da cozinha e foi o que eu fiz até esse exato momento, agora são 2 horas da tarde do sábado E a gente almoçou há pouco, a prova do almoço está aqui na mesa, que ainda tem coisas por ela espalhada Temos essa panela aqui que tinha carne do sol, mas todo mundo comeu tudo Temos aqui esses copitos descartáveis, um resto de arroz e rola muita coisa descartável aqui no final de semana Porque ninguém merece estar lavando o prato o fim de semana inteirinho Bem, mais pra frente aqui tem resto de compra que eu fiquei com preguiça de guardar Eu sou dessas, gente, eu vou saindo, fazendo as coisas tudo pela metade, sabe? Começo a fazer uma coisa, vou pra outra e quando vê tem um monte de coisa que eu não terminei de fazer E olha o estado dessa pia, socorro, alguém me ajude, isso é o ó do boragodó Tenho que lavar, é o que eu vou fazer agora, eu vou lavar esses pratitos E é isso, depois que eu dar conta dessa bagunça de fundo, desses pratinhos, dessa cozinha Aí eu vou cuidar de mim, vou virar gente, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu tenho vida social hoje Eu recebi dois convites pra dois aniversários Ou seja, o povo tá me convidando, não tô tão abandonada assim Ó, ó, deixa eu provar aqui, ó, ó, temos senhas para hoje de Sandy, Sandy Ellen, minha ex-aluna Nós vamos para a balada dos 15 anos, eu vou, hashtag eu vou, nós vamos, porque eu vou levar vocês Além disso, hoje é o aniversário da Ludmilla, filha de Sandra, por isso que a gente tem essa caixinha aqui de presente Que é um bebê que eu ainda preciso enrolar no papel de presente, mas tá aqui E a Luna tá aqui, de boa, tomando um asinho de ventilador, porque hoje a chapa tá quente, meu povo Coitadinha, tirou até a saia, tá só de calcinha aqui, né, mamãe? Tá muito calor, assistindo desenho e coisa e tal E vocês pensam que eu fiquei só de papo pro ar na cozinha hoje? Eu já trabalhei, gente, já liberei vídeo aqui, ó E eu quero mostrar uma coisa pra vocês também que eu tava fazendo Que era editando foto pra sorteio, ó Acabei de editar essa foto Que é um sorteio que eu vou liberar hoje, sábado, em instantes, lá no Instagram Junto com a Dona Mi e com a Dondocas Então participa, tá? Se você não tá participando, procura essa foto lá no meu Instagram Que tem essa imagem aí pra você participar É uma bolsa da Dumont e é uma t-shirt bordada à mão da Dona Mi T-shirts, corre lá Agora é criar coragem, tá? Retar pra todos os santos Pra ter muita força de vontade pra lavar aqueles pratos Arrumar aquela cozinha e depois ainda lavar, hidratar, escovar o meu cabelo Enfim, tudo isso e muito mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meninas, para tudo São seis e meia da noite E o meu amor, tipo, teve uma grande ideia Ele queria ir na loja Pra comprar o que, amor? Uma bota pra mim, um acutor, né? E aí, você achou sua bota? Não achei não, mas teve alguém que xepou lá, ó Dica pra mulherada que me assiste Que eu sei que é o público majoritário aí Quando seu namorado, noivo, marido Ele chama pra ir na loja pra você dar uma opinião Amor, vamos comigo comprar um sapato, uma blusa, seja lá o que for Vá Vá porque corre um sério risco, assim Uma grande possibilidade De você sair lucrando nessa situação Não, não vão nessa onda não Na próxima vez eu vou sozinha ir lá comprar lá Não, não vale, não vale Não vão nessa onda não, senão vai sobrar pra vocês também, viu? Para! Ó, mas no final das contas É no final das contas, eu tinha razão O Dia das Mulheres se aproxima, amor Isso, não é brincadeira, ela merece Eu tô brincando Tipo, ai que amor Tipo, dia 8 tá aí, 8 de março Hoje é dia 6 Daí eu fui na loja e pensei Poxa, preciso achar uma data especial mais próxima Pra mim ganhar essa sandália Porque eu enlouqueci Enlouqueci com a sandália que eu vou mostrar pra vocês E ela estava com 60% de desconto Ah, vai Aqui tá a sua taxa Pra mostrar pra elas Elas Olha que linda, gente Da de Crisales É nude, combina com tudo A longa silhueta da gente E eu fiz um trabalho recentemente na loja Dondocas E tinha uma igualzinha da marca Schultz Só que muito mais cara, né? A da Schultz estava de 480 E essa aqui saiu por quanto, meu bem? 69,90 É, 69,90 Ou seja, uma pechincha Eu sou até barata, tá vendo? Eu sou até baratinha Escolhi um presente em conta Obrigada Momento glamour no nosso vlog Gente, olha isso Olha só como a pessoa maquiada, produzida É outra história, né? Olha a minha luninha como tá linda também Olha Vestido cheio de estrela Maquiagem fraquinha Mamãe, eu tenho um batonzão vermelho E a Luna botou um batonzinho rosa Estamos lindas? Estamos super poderosas? Bora fazer um toquinho Bora Ai, que amou? O meu ficou um pouquinho aqui Meio dela ficou rosa Vamos pro aniversário? Vamos! Uhul 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 Gente, ali é aniversariante lindo, ó Felipe e Sandra Tentando abrir o presente já Olha, que fofa Agoniada, você vê o que tem que ser O que que é que tá aí dentro, né? É, que linda Eita Dá, dá, dá Dá, dá Dá, dá 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 Agora, vamos dar a roça direto pra cá Mesmo um aqui, mesmo tudo A segunda vez, ó Gente, essa é linduta! Oi, que linda! Sabe como é o nome dela? Com... Noemi Nomes de artista! Gente, famosa! Adorei! Que linduta! A leste, que é a segunda vez A gente se encontra Tá mal zoada aqui, mas enfim Tá aqui a linduta querida Tá dando carinho nessa noite Só no funk, gente! Que linduta! Que linduta! Gente, olha que linduta linda! O filho dela O filho que me dedurou ela, entendeu? Ele chegou aqui falando Minha mãe, ele assiste! Minha mãe vê! Aí eu falei, chove sua mãe agora! Aí ela foi intimada Que linda pra que seu aqui Uhul! Eu amo! Obrigada pela minha mãe Obrigada pela minha mãe Obrigada! Mais linduças! Ó, que lindas! Meu nome fala Erika 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 Eu tenho as linduças mais lindas que Serrinha Ó Eu tava falando pra ela Que eu vi ela assim longe Eu falei Meu Deus! Que essa bandida linda demais! Linda demais! Linda demais! E quando eu duri a cabela assim Eu falei Ai meu Deus do céu Que chique! Amo vocês, sério! Vocês são lindas! Que chique! Carinho! Música Muita calma nessa hora Porque os meninos também me assistem Gente, momento de nostalgia com a ex-aluna, cortou uma franja, inclusive, com um vídeo meu que eu ensinei a gra... Gente, coitada. Deu certo, amiga? Não, não foi. Pior. Eu induzi a pessoa ao fracasso. Não, mas é momento glamour, a gente tá falando de coisas boas, né meninas? É, estamos falando que, inclusive, em Aracaju alguém me conheceu. Onde não é pra agitar, então eu compro a canela e fiquei, e eu quei, e eu... Ó, e só linduchas perfeitas, tá vendo? Não é ninguém feio que me segue, não. É só gente linda, ó, tô me achando glamourosa sempre, sabe, diva da balada. Meninas, já são quase duas horas da manhã e eu estou muito cansada, muito. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vlog, né, desse sábado, madrugada, já de domingo. Quem gostou do vídeo, clica em gostei, tá? Inscreve-se no canal para os próximos e... Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!